Ele voltou a trabalhar num administrativo, fazendo ainda fisioterapia pra tentar recuperar. E aí foi quando aconteceu, chegou o Dia das Mães lá, de 2018. Sim. E engraçado é que aquele dia, né, ele tinha trabalhado à noite e tinha chegado em casa de manhã e ficou com a pequenininha. Que tinha dois anos nessa época e eu fui levar a maior, né, na festa do Dia das Mães. E aí eu falei, caramba, eu vou levar minha arma, festa do Dia das Mães, as mães ficam dançando na escola, criança pulando. Falei, essa arma vai cair lá dentro, vai dar certo. Falei, o que eu vou fazer? Vou ter que levar na bolsa. Falei, não vai ter jeito, né. A gente sabe que a arma é colada na gente, mas nessa situação, eu falei, não vai ter jeito. Vou correr o risco de, né, de acontecer um acidente e não vai ter jeito. E aí, eu vou te contar uma coisa muito interessante, porque nós saímos de casa aquele dia, eu e ela, era sete horas da manhã. Eu parei o carro pra tirar uma selfie, né, pra registrar que era o Dia das Mães. E aí eu falei, sete horas da manhã na rua, não dá certo tirar a selfie dentro do carro, alguém vai vir roubar, né. Só que polícia tem uma mente que não para. E aí quando eu saí com o carro, eu comecei, eu falei, caramba, eu vou chegar lá quase oito horas da manhã na escola, sábado. Não tem ninguém na rua. Falei, só falta o infeliz vir querer roubar na porta da escola. Falei, aí eu vou ter que reagir, vou ter que chamar minha mãe, porque vai acabar com a festa, vai buscar a Heloísa. Enfim. Tô pensando todas as coisas que poderiam acontecer. No caminho. É, eu acho que Deus já tava preparando, né. E, mas aí, polícia é assim, né, a gente fica imaginando as coisas, né, criando história na cabeça. E é aquela rotina da precaução, né, cara, eu tô indo pra corrente, como é que é, onde eu vou parar o carro? Exatamente, exatamente. Você já cria um monte de história na cabeça. Mas aí no meio do caminho a gente foi ensaiando uma música que tinha que ensaiar e pronto, o que passou? Chegamos na porta da escola, estacionei o carro, descemos, aí avisaram, olha, hoje vocês não vão entrar por esse portão. É pelo portão dos fundos. Nunca entramos pelo portão dos fundos. Como eu já tinha estacionado, ia lotar, falei, quer saber, vamos dar a volta no quarteirão a pé, né. Peguei, deixei o carro onde tava e nós demos a volta no quarteirão a pé. Aí encontramos com as amiguinhas. Naquele dia tinha uma mãe só que sabia que eu era policial, as outras não sabiam. E aí a gente deu a volta e é aquele negócio, criança quando se junta na porta da escola, aí fica todo mundo brincando pra lá e pra cá, correndo, e as mães batendo papo, e aquela felicidade toda, né. E eu de costa pro muro, minha filha, todo mundo correndo ali em volta, eu com esse tamanho todo não enxergo do outro lado do carro, minha altura não dá. E aí veio uma mãe andando muito rápido, eu vi que ela tava com uma cara bem, assim, preocupada, né. Andando muito rápido, assim, dando a mão pra filha e fez assim, é ladrão. É ladrão, é ladrão. E passou. Eu falei, ladrão? Aí eu olhei, né, procurando. Mas a hora que eu olhei, que eu voltei, ele já estava saindo de trás do carro com a arma na mão. Então foi muito rápido. No vídeo, se você contar, dá cinco segundos, né, a partir do momento que ele aparece ali. Quando ele saiu de trás, assim, o que a gente pensa na hora? Meu, os caras não têm dó de polícia. Se ele pegar você armado, se ele pegar seu documento, ele vai matar você. Ponto final. E ele não tem dó de ninguém. Ele tava numa festa, numa escola, com um monte de criança brincando. Não, e eu vou te contar o que ele fez antes disso, né. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu, ele vai matar alguém. Porque ele tava com ódio, assim, dava pra ver na cara dele. Por quê? Ele tentou roubar essa mãe, dois carros, uns carros atrás. Só que quando ela viu que ele ia roubar, ela não deu a chave do carro e entrou no meio da gente. Então ele veio com muita raiva, né. E aí eu falei, eu não vou morrer na frente da minha filha, né. E aí, eu, assim, tudo passa na sua cabeça ao mesmo tempo. Você não pode errar o tiro porque pode pegar numa criança. Você não pode atirar de longe porque pode acontecer de acertar alguém e alguém passar na tua frente. Você tem que esperar o momento certo de sacar a arma, porque se ele ver que você sacou antes, ele vai atirar primeiro porque ele já ataca o dedo no gatilho. Então é muito rápido, todos esses pensamentos, né. E aí, o que que eu fiz? No vídeo, se for analisar friamente, você vê que eu chego muito perto dele. Eu avanço passando na frente de todo mundo pra que não tenha a chance de ninguém correr no meio. Pra não correr o risco. E eu esperei a oportunidade que ele tava olhando pro porteiro pra eu conseguir sacar. Qual que é... Porque mulher é muito difícil carregar arma na roupa em algumas situações, dependendo da roupa. Então, eu sempre coloquei a arma de forma que eu enfiasse a mão e pegasse ela no jeito certo, né. Aí põe a duas e já ia... Já, exatamente. Porque se você for ficar procurando a arma na bolsa, ou tiver que olhar pra dentro da bolsa, você morreu. Sim. Então, a hora que eu enfiei a mão, eu já peguei. Então, foi muito rápido. Naquele momento. Eu dei dois tiros. Ele caiu com a arma na mão. E a minha preocupação é ele dar tiro também, que tava todo mundo correndo. Então, quando ele caiu... Quando ele tava caindo, que ele não largava a arma, eu dei o terceiro. E aí, é esse momento que eu já tô me afastando pra me proteger atrás do carro. Porque eu falei, ele não vai lá... Ele vai dar tiro, né. Aí, eu dei o terceiro e tentei me abrigar, né. Porque aí, o carro saiu. O carro saiu, eu perdi meu abrigo. E o que que eu tentei fazer? Eu falei, bom, se eu chegar perto dele... É muito rápido. Eu contando, assim, né. Cada detalhe. Mas, nesse momento, você já tá pensando em tudo. Em se abrigar e ele não largar a arma. E, ao mesmo tempo, se você chegar perto, ele tá com a arma perto, ele vai pegar de novo. E aí, foi quando eu chutei a arma. Porque, falei, se eu abaixar, ele vai pegar essa arma e vai atirar em mim. Então, eu tirei a arma de perto dele pra eu ter a chance de pegar. E aí, é muito engraçado, porque... Quando eu falei pra você que a gente orienta os filhos, né. Assim como meu pai me orientava. Eu sempre falei pra minhas filhas. Olha, quando tiver um homem mau, você corre pra longe da mamãe. Você não vem pra perto. Você não abraça a mamãe. Você não gruda em mim. Você corre pra longe. E, se tiver no carro, você deita no chão do carro e só sai de lá quando eu tirar. Então, eu sempre falo isso. Às vezes, as pessoas falavam assim. Ai, você assusta as crianças. Eu falo, não. Elas têm que saber. Se elas vão fazer, eu não sei. Mas, eu tenho que repetir isso pra ela ter a consciência. E ela correu. Quando eu tirei ela da minha frente, ela correu. Porque, quando eu vi, a única coisa que eu fiz foi tirar ela da minha frente. O que te deu liberdade de ação. Pra ação. Porque, se ela tivesse grudado em mim, aí ia ser pior. Ia ser aquele segundo que seu pai te passava o ensinamento lá atrás. Exatamente. E que não daria tempo de ganhar. Exatamente. E aí, essa única mãe que sabia que eu era policial, quando a minha filha correu, ela pegou a minha filha e tirou. E aí, tinha um outro pai vindo de carro. Elas entraram no carro do outro pai e deram a volta na escola. Aí, nesse momento, né, que eu virei ele de costas. Que eu dei todas as... Eu fui falando pra ele, ó, faz isso, faz aquilo, né. Pra não correr o risco dele grudar na minha perna, alguma coisa assim. E ia ter que, né, sair... Aí, eu virei ele de costas pra não dar chance nenhuma. E aí, eu liguei. Mãe, vem buscar a Heloísa na escola. Desliguei, liguei o 90. Falei, eu preciso de apoio, preciso de uma ambulância. E fui, né, dando... Minha mãe não perguntou. Ela saiu de casa e já foi direto. E é engraçado que quando ela entrou na escola... Ela não sabia o que tava acontecendo. Quando ela entrou na escola, demorou nem 10 minutos pra chegar. Minha filha tava... Quando a viatura chegou, eu falei, ó, segura ele que eu vou ver minha filha. Né, em primeiro lugar eu vou ver minha filha. Então, a viatura ficou segurando ele e eu entrei na escola. Minha filha tava em pânico. Né, porque ela ouviu o tiro, ela... Só que não sabia o resultado também, né. E aí, quando ela tava em pânico, aí eu abaixei na frente dela e falei assim, olha, me escuta. Olha pra mim. Aí eu falei, você lembra quando eu falei que se viesse um homem mau, a mamãe ia tomar atitude pra te proteger? Ela falou, eu lembro. Eu falei, foi só isso. Foi só isso que aconteceu. Aí ela se acalmou. Aí pronto. Aí foi, sabe aquela... Né, é... Porque ela trouxe... Viu que a mãe tava bem. É, olha, eu falei que isso ia acontecer e aconteceu dessa forma. Pronto. Foi só isso. Agora, né... E aí ela se acalmou e foi embora e tal. E aí meu marido veio, eu liguei pra ele também nessa hora. E aí ele morreu nesse tempo porque os dois tiros pegaram no peito, né, peito e abdômen. E o terceiro... O médico falou que os dois primeiros tiros já tinham perfurado os órgãos, mas o terceiro pegou na femoral. Sim. Né, que foi o que foi mais rápido. Voltando agora, que eu falei pra você, o que ele poderia fazer, ele nem deveria estar na rua, né. Porque ele efetuou um roubo a um senhor, um taxista, ele levou esse taxista, ele torturou esse taxista durante dez dias e matou queimado. Que isso. Então, você vê o nível, o que ele poderia fazer. Sim. Se ele já tinha feito isso antes, já respondia por esse crime antes. Né, pra ele ali, ó, nada, né. E muitas pessoas que moravam no bairro, falou, graças a Deus, porque ele tava até dando toque de recolher lá no bairro dele.